Olá, torcedor Tricolor! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Blog Tricolor Soberano. E hoje a gente vem trazer uma notícia boa, que é que o São Paulo fechou mais um patrocinador, que é para as mangas do uniforme, se trata da empresa Bitsu. Ela vai pagar em torno de 40 milhões de reais por três temporadas para o São Paulo. Ela é responsável por criptomoedas, cuida de transações de criptomoedas, e vai estar no São Paulo pelos próximos três anos. Se você gostou da informação, peço que deixe um like no vídeo, se inscreva no canal, e até a próxima!